E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a MeioMusical.com. Hoje eu estou com o convidado ilustre, Fábio Cadore, compositor, músico, atualmente reside em São Paulo e vai contar um pouco pra gente sobre o mercado musical, sobre empreendedorismo, uma turnê que ele fez na Ásia, na América do Sul, né, Fábio? Então tem muita história legal, muita história bacana. Vai lá, Fábio, se apresenta pro pessoal. Que legal, Gabriel. É um prazer falar aqui com você, com todo mundo pro canal. Como você já falou, né, eu sou Fábio Cadore, então, compositor, cantor, né, produtor aqui de São Paulo, resido aqui em São Paulo, nasci aqui também. E eu acho que a gente conversar um pouco vai significar bastante pra eu comentar um pouco do que eu tenho feito nesses últimos... Principalmente foram dez... Já estou no décimo primeiro ano de carreira, a partir do lançamento do meu primeiro disco autoral, né? Com compositor. Então, acho que é discorrer um pouco por isso aqui com você e também falar, acho que, do principal, que é como... Ah, como a gente pode enxergar a música hoje em dia, como um negócio... Com certeza. E deixar de lado os preconceitos que muitas vezes... Ainda tem, mas que eu acho que está caindo... Está diminuindo, né? Está diminuindo. Que é essa coisa de achar que, ah, música é arte só e não é um negócio. Com certeza. Não é assim. A coisa tem que ser mais leve e fazer rolar, né? Acontecer. Exato. Vamos lá, então, Fábio. Você gostaria de começar por onde? Você tem muita história, cara. Muita experiência, muita coisa legal pra passar. Eu nem sei por onde você gostaria de começar. Vou deixar aí pra você escolher. Eu não vou... Claro que eu não vou ficar aqui falando como louco, mas eu vou tentar... Vou fazer umas pequenas... Uns pequenos resumos. Tipo, começando mesmo lá de trás, pensando assim, ó... Eu tinha até comentado com você offline isso de eu ter feito faculdade de música, mas antes disso eu tive um período da adolescência. Acho que foi um período muito legal que eu meio que por acaso me envolvi com a música clássica. Digo por acaso porque eu não tive uma infância onde meus pais escutavam música clássica. Não era assim. Mas eu me lembro que aqui em São Paulo, é no ano de... Quando foi? Sei lá, em 98? Um pouquinho antes dos anos 2000, surgiu uma... Já existia, na verdade. Depois surgiu uma segunda unidade que era perto da minha casa, a Universidade Livre de Música Tom Jobim, aqui em São Paulo. Que depois acabou virando o Emesp, e inclusive agora tá meio complicado, mas... Sim. É, mas ao mesmo tempo, assim, é um ensino público de música muito interessante e que me possibilitou nesse primeiro momento descobrir a música clássica porque eu fui lá fazer um teste pra violão que eu já tocava e passei no teste e era violão clássico. Eu falei, nossa, vamos embora. E foi incrível porque eu fiquei quatro anos mergulhado na música clássica, na música erudita. Que legal. E eu considero... Uma bagagem grande, né? É, eu considero muito bom, assim, essa bagagem, também no sentido de me organizar, porque tem isso também. A música clássica te dá essa certa organização. Hoje, o seu trabalho de compositor tem... Você trabalha com música clássica também ou não? Poxa, eu acho que tá mais nas influências, talvez, no que eu tenha de influência, por exemplo, em arranjo, em coisas assim, do que propriamente a música clássica e o repertório clássico. Isso que eu acho interessante, você estudou quatro anos o clássico, te deu uma bagagem muito grande, mas você aplicou esse conhecimento em outro estilo. Então dá uma mistura bacana, né? Dá um tempero legal. Eu acho que é legal isso. Na verdade, o que eu sinto também nessa época do período clássico, eu participei de uma camerata de violões. A camerata, pra quem não sabe, então é uma junção de vários violões, normalmente entre 10 e 15, talvez, separados, assim, em vozes e tal. E tinha um maestro, né? Tipo uma mini-orquestrinha. E foi um período pré-profissional muito legal, porque eu era adolescente, tava brincando com música, mas a gente tinha apresentações, né? Então tem essa coisa de, hum, existe aquele dia, vai ter uma apresentação, deixa eu me vestir, deixa eu arrumar minhas partituras, Então isso foi muito legal. A partir daí, bom, aí veio, logo nos 17 anos, aquele 45 do segundo tempo, o que fazer da vida, né? Que o adolescente passa. Aquela decisão, né? É, eu quis várias coisas, mas no finalzinho, assim, eu falei, eu pensei comigo mesmo, caramba, eu já tô com a música, a música tá comigo desde os 6 anos de idade, e pré-profissionalmente, já fazia 4 anos. Então eu pensei, putz, vamos dar mais uma chance, vamos aí, vamos nessa. E aí foi um período muito bom, inclusive tem gente que me pergunta, assim, na faculdade de música, se vale a pena fazer, tem muito aluno, meu, que às vezes pergunta, pô, vale a pena fazer? Eu acho que assim, também é muito pessoal, acho que como qualquer faculdade, qualquer curso, qualquer profissão, pra mim foi muito útil, principalmente com os contatos, com conhecimento também, obviamente, mas a coisa dos contatos, que já me deu a ponte pra... Você falou uma coisa interessantíssima agora, hoje mais cedo, eu tava fazendo uma palestra, era o dia da carreira, em um colégio, aqui na região, né, me convidaram pra fazer essa palestra lá, tem alguns alunos meus que estudam lá, então fui lá fazer, explicar sobre música, o que você pode trabalhar com música, e um dos pontos que eu citei foi esse, a faculdade, a linda experiência musical, o conhecimento que ela vai te proporcionar, ela vai te dar um network muito grande, então é uma forma de abrir portas gigantescas, né? E é muito legal, porque é geracional, né, isso acontece muito nos Estados Unidos, também a Berkeley, College of Music lá, quando sai uma... Eu digo geracional, porque assim, numa mesma turma, claro, se formam vários, e cada um vai pra um lado, mas cada um vai emergindo de uma maneira, e depois as coisas, eles se encontram, e isso, sei lá, potencializa, né? Acho que isso tem muito, a faculdade pode dar muito, ou um bom conservatório também, né? Por exemplo, o conservatório de Tatuí, que é muito bom, e que forma muita gente, incrível Tatuí aqui no interior de São Paulo, que é a escola do Hermeto Pascoal lá e tal, então, mas aí assim, concluindo essa coisa da faculdade, realmente me deu, aí começou a me dar a vontade, de fato, de compor, comecei a experimentar essas coisas de, ah, compositor é legal, antes eu só brincava, mas, e nisso começaram a surgir apresentaçõesinhas, coisas pequenas, não, fazer só autoral, a faculdade nisso também, foi muito legal, assim, porque eles perceberam que eu tava motivado, e me incentivaram, conseguiram espaço no Sesc aqui, numa época, e num momento ainda de, da minha pré-carreira, que é muito difícil conseguir, então acabei tendo a oportunidade de tocar uma, duas vezes no Sesc, antes mesmo de, de fato, ter um disco, então, nossa, a partir daí foi incrível, e, e logo depois, através de uma série de apresentações que eu fiz, e levando mais a sério, eu falei, não, beleza, preciso parar agora e, fotografar esse momento composicional, digamos, de compositor, é, porque eu acho que isso é importante também, né, claro, fazendo, fazendo uma ponte com o hoje, vale uma reflexão, que assim, é, óbvio, agora a gente tá, o artista tem que pensar mais em singles, em playlists, Spotify, não tá mais tão envolvido, é, não tá mais tão envolvido com o álbum, mas na verdade, o álbum, pro compositor, ou até pro artista, pro artista em geral, acho que ele segue sendo importante, principalmente pro próprio artista, pra discografia dele, né, pro curso, pra trajetória, então, independente da sua estratégia, acho que vale a pena ainda manter, esse foco, ah, tá, eu vou criar um projeto, ele vai virar um álbum, como eu vou lançar, quantas faixas vai ter, não importa. Ah, entendi depois, com certeza, né, mas esse projeto, ele te deu, abriu portas, né, na verdade, a faculdade abriu portas, você começou, você gravou o seu primeiro projeto, foi quando que você gravou o primeiro projeto, o primeiro álbum? Foi em 2008, então, na verdade, eu gravei fim de 2007, em 2008, eu coloquei na praça, e aí, foi muito legal, porque assim, nessa época, bom, a Trattori, que é uma boa distribuidora nacional, aqui, né, nossa, que tá em São Paulo, sediária em São Paulo, mas funciona pra todo o Brasil, ela, o papel da distribuidora é aquele que, até então, até naquele, até aquele momento, aquele período, né, é, ainda funcionava com a questão física, assim, apesar de já ter uma venda muito baixa, ainda existia essa coisa, de, ah, tá, poxa, vai mandar tantos discos pra Saraiva, tantos discos pra Finac, que já não existe no Brasil, e etc, essas coisas, e, nessa época, ainda funcionava isso, então, a Trattori fez um trabalho muito legal, e eles tinham trabalho de exportação também, então, acabaram chegando muitos discos meus, por exemplo, no Japão, coisa que eu nem esperava, ainda não tinha quase, ainda não existia o streaming, né, mas o Japão, ele consome a música brasileira? O Japão é, acho que assim, se for, se você pensar em Ásia, olha, se for pensar em, poxa, dos países que, mais, mais antigos que consomem música brasileira, a gente tá falando aí de, pelo menos desde os anos 50 pra 60, ali no começo da Bossa Nova, o japonês já ficou ligado no Brasil, não só pela Bossa Nova, mas, claro que foi, que abriu a porta pra, pra, pra isso, né, então, a partir daí, claro, começaram os meus contatos de fora do Brasil, mas, a princípio, o mais curioso é que, não tinha conexão um com o outro, acho que assim, de fato, quando eu olho hoje, refletindo sobre, eu sinto que, na verdade mesmo, o que simboliza e conecta tudo isso, foi a internet, o que, eu ainda não tinha tanta, não era tão claro isso pra mim, naquele momento, porque, poxa, não tinha streaming ainda, o YouTube, o YouTube tava começando, tinha o Okut, você lembra do Okut? daquela época, tinha o Okut, e, aí sim, vale pontuar, tinha uma rede, que ainda existe, mas que praticamente tá em desuso, que é o MySpace, MySpace, você lembra do MySpace? Eu tinha o MySpace, acho que toda música teve, curioso, então, aí que eu acho que, vamos ver se você concorda comigo, todo músico teve, músico brasileiro, todo músico brasileiro, teve MySpace, agora, eu acho que, não sei se as pessoas comuns, tinham ou se elas tinham só o Okut, eu sei que, era um lugar, onde o músico, sabe o que, eu fiquei pensando outro dia nisso, acho que o que chamava a atenção do músico, o MySpace, é que, a impressão que eu tenho, é que foi o primeiro, a primeira rede social, que tinha a possibilidade, do play, do player, exatamente, com contador de plays, então, o negócio que hoje em dia, é tão corriqueiro, inflato o ego, ah, tantas pessoas disputaram a minha música, nossa, exatamente, você fala, nossa, nossa, olha isso, vou pôr outra, e etc, e eu comentei no MySpace, porque, foi daí que surgiu, uma das parcerias, mais loucas, da minha vida, assim, no sentido de distância, né, mas peraí, antes de você falar, dessa parceria, deixa eu te perguntar uma coisa, você, é um compositor, tem vários álbuns lançados, você lançou o seu primeiro álbum, e, poxa, te abriu muitas portas, né, não sei se, deu um retorno grande, financeiro, mas, pelo menos, em portas, em networking, trabalho, em oportunidades, estruturas, deu bastante, né, é verdade, se você, se tivesse, se você fosse dar, se fosse dar esse passo a passo, pra um músico, que tá lançando um álbum, ou quer lançar um álbum hoje, um EP, um single, né, uma série de músicas, o que que você aconselharia pra ele, como se fosse um passo a passo, o que você aconselharia pra ele, em pleno, 2019? Antes mesmo de pensar em gravar qualquer coisa, é só sentir o que que significa um projeto, eu sei que isso é abstrato, mas é importante, essas poucas perguntas, assim, por exemplo, tá, eu quero, o que que eu, há quanto tempo eu componho, se eu sou um compositor, o que que eu quero registrar um trabalho, eu já, eu já mostrei ele pra alguém, esse trabalho, ou essas músicas, objetivos, primeiro objetivos mais curtos, e depois um objetivo mais amplo, tipo, tá, o que que eu quero atingir com isso, e aí você pode até entrar no negócio, mas eu acho que não precisa, num primeiro momento, você pode pensar mesmo, na coisa mais artística, é, tá, eu tenho, vamos supor, a pessoa, como aconteceu comigo, olha como é que foi pra mim, eu me lembro que eu comecei a compor, digamos assim, que eu considerei mais a sério, pô, legal essa, aí mostrava na faculdade, pô, legal, tá, teve um feedback legal, guardava aquela ali como uma coisa interessante, quando eu cheguei a, eu me lembro que eu tava com nove músicas, algo assim, e falei, puxa, isso aí pode chegar a um álbum, na época eu não tinha muito essa coisa de fazer álbum de só nove, dez músicas, então, eu cheguei a doze, e de fato, acho que eu, talvez eu tinha quatorze músicas, ou quinze, escolhi doze, e falei, vou, vou dar um tiro aí, vamos ver o que acontece. Então, deixa eu ver se eu entendi, essas músicas, antes de lançar, você mostrou pros seus amigos de faculdade, professores, então, o que você fez, pelo meu ponto de vista, você validou a tua ideia, né, você validou as tuas músicas, você botou algumas delas na praça, né, pra testar, ver qual era a aceitação, isso é um pensamento empreendedor, né, é, eu acho que é, com certeza, e é primordial mesmo, porque, é, tudo bem, tá tudo certo, você sendo um artista, você quer estrenar, é, a sua ideia, passar a sua mensagem, mas, tem que pensar que é uma via de mão dupla, é, não adianta só você falar, e não ter um feedback, ou seja, não ter uma resposta, é, não ter resposta nenhuma, então, por que não, experimenta, eu na verdade fiz isso com o meu segundo disco depois também, passou um tempo, eu falei, putz, juntei 13 músicas e saí rodando um tempo, pra ver se era aquilo mesmo, e etc, então assim, resumindo, considero que isso é um ponto primordial, e a partir daí, é, se você não tem experiência nenhuma, de repente, junto com um colega, alguém que, que já gravou algo, ou que tem alguma experiência com gravação, pelo menos pra você levantar os custos básicos, assim, porque também, é um tipo de coisa, que o músico, muitas vezes, deixa pra fazer depois, os cálculos, os cálculos, exato, se aquela gravação, vai entrar no orçamento, né, que ele tem, é, porque, e sabe o que é complicado também, é isso, os cálculos pra gravação, e o que eu me lembro, que eu mesmo errei, bastante, assim, e que eu vejo todos os colegas, todos os pares errarem, é normal, é natural até, mas, o que eu acho que é legal ter isso, em, algo consciente, é que você pensa nos custos, e também não pensa no pós, né, beleza, produziu, se você não tiver, tem um mínimo assim, é, ou pelo menos uma mínima estratégia, hoje em dia, você precisa até, às vezes, de menos dinheiro, já, hoje em dia, quase não vale mais a pena, assessoria de imprensa, etc, mas, se você tiver, você tem que ter, pelo menos uma estratégia, né, senão, você vai morrer com o negócio, meio que na gaveta, ou você vai pôr no streaming, aí você vai ficar olhando, putz, teve duas visualizações esse mês, então, aí dá aquele, frustrante até, então, já vê se eu entendi, é, você, o conselho que você dá é, tem um orçamento, pro teu álbum, um orçamento, pro marketing, um orçamento, pro lançamento, ok, sim, seria basicamente isso, né, tem diversos orçamentos, ah, meu orçamento é pequeno, eu tenho um valor pequeno, então, não lança dez músicas, não lança quinze músicas, exato, lança cinco, então, explora aquelas cinco, seria isso, então, a ideia, com certeza, porque isso, bom, é muito mais realista, e produtivo, assim, com certeza, o resultado vai ser muito melhor, e, e também, uma coisa que eu fico pensando, né, é, a gente fala tudo isso, óbvio, eu fico me imaginando, numa situação de alguém que tá, começando mesmo, que não tem, a gente tá falando aqui, batendo esse papo, mas a gente já tem experiência, mas, pra quem tá começando, às vezes, não consegue visualizar isso, acho que também, não é, é, é fazer essas coisas, mas também, não se intimidar, no sentido de, por exemplo, putz, então eu não vou fazer show, também até, não ter uma data legal, porque eu me lembro, que acontece muito com o músico, o músico se congela, querendo, ah, querendo esperar o melhor momento, né, querendo fazer um barulho, e tal, esse melhor momento não existe, pô, é, às vezes vale a pena, tá, monta coisa, estrutura bem o orçamento, e já sai tocando, é, vai testando, fala que é pré-lançamento, começa, fazer algum mínimo barulho, porque eu acho que isso é importante, né, uma coisa que eu, eu estudei música fora do Brasil, não sei se eu cheguei a te falar, sim, você me falou, uma coisa que eu vi, muito lá fora, era o seguinte, era open mic, que a gente chamava, era, por exemplo, um pub e tal, tinha um palcozinho, e você, podia ir lá, pegar teu violão, entrar com a tua banda, e tocar umas duas ou três músicas, então, eles tinham, abriam essa oportunidade, pra você, incrível, testar o seu trabalho, testar a sua ideia, testar a sua música, pra o público que estivesse lá no dia, né, então, tinha pubs que faziam, terça, quarta e quinta, open mic, então, ia lá, só ligava, e agendava um horário, tu ia lá e tocava. Isso é muito legal, né, eu me lembro de um projeto que, eu não sei se existe, quer dizer, existe, mas, acho que não é tão cotidiano, quer dizer, não tem uma frequência tão grande, e que eu acho que é uma pena, que foi só um projeto que eu conheci, na vida, aqui em São Paulo, pelo menos, que tinha essa função, exatamente como isso que você falou, só que era, se chamava, acho que se chama ainda, o Clube Caio B, que durou muitos anos, acho que ainda tem, mas como eu te falei, já deve ser uma coisa mais espaçada, e era isso, era, por exemplo, toda segunda-feira, você se inscrevia como compositor, né, compositor e cantor, você ia lá tocar, e tinha que ser música inédita, a sua, vai lá, toca, próximo, então também, acho que também é uma maneira, né, de incentivar, é uma pena que não tem muito isso por aqui mesmo, assim, se a gente fica pensando, quase não tem, né, esse tipo de incentivo, né, é, é verdade, a gente tem, a gente que tem que, ou seja, a gente, artista mesmo, seja o que está começando, é que tem que fazer, né, tem que procurar os lugares, pô, não tem data, então faz um boteco menor, junta uma galerinha, com certeza, e aquilo que eu faço, o músico, ele tem que ser muito proativo, né, você tem que ter essa, esse, partir o princípio de você, né, ah, o pessoal não me convida para fazer show, não tem bares para me fazer show, eles não ligam para mim no meu telefone, o que é que você não vai e liga, né, é verdade, é verdade, faz uma lista dos locais que você, possivelmente, poderia tocar, né, que tem a ver com o seu lixo, liga para os caras e fala, olha, eu tenho um álbum, acabei de lançar, são tantas faixas, eu queria tocar no par de vocês, eu posso fazer um set de covers, e um set de música autoral, o que vocês acham, né, perfeito, então, o músico tem que ser proativo, você tinha falado que você lançou o seu primeiro álbum, né, e depois você trabalhou com a Tratônia, não foi? Para distribuição? Isso. Para distribuição. E o que você aconselha para os músicos de hoje, que estão querendo lançar um álbum, estão lançando, esse tipo, contratar esse tipo de serviço, trabalhar com esse tipo de empresa, ainda vale a pena, ou não? Hoje é YouTube, Spotify, dá para fazer por conta própria. Vamos lá, ó, vamos pensar assim, bem o agora, né, o Spotify já está até, até existe agora um movimento, ainda só nos Estados Unidos, de trabalhar direto, diretamente com os artistas, mas ainda é uma coisa experimental, já está rolando, mas só lá, ou seja, a prerrogativa é a seguinte, ainda precisamos, sim ou sim, se você quiser distribuir realmente, assim, de fato, nas mídias digitais todas, de uma distribuidora, alguém que faça esse papel. Pode ser nacional, pode ser internacional, tem algumas aqui que eu me lembro, mas tem, eu falei da Trattori, óbvio que ela é, ela é bem, bem ampla, mas tem a City Baby, tem algumas, agora não me lembro, qual que era a outra também, super famosa, mas assim, em resumo, eu acho que é importante, ainda é importante, e outra, além de ser importante, eu acho que é uma parte, ó, aí falando já da coisa da estrutura de empresa mesmo, também te ajuda a organizar coisas. Enquanto não é possível fazer sozinho, esses tipos de ponte, como por exemplo, colocar sua música direto no Spotify, falando com o Spotify, você precisa de alguém, então, é legal procurar uma dessas parceiras, digamos, das que você perceba, através de amigos, de colegas que tenham, que usem, a que mais seja organizada, no seguinte sentido, por exemplo, pô, bimestralmente ou trimestralmente, que venha para o seu e-mail, ou que você tenha um login de acesso, seja vendas ou de streaming também, porque hoje em dia não é nem só venda. Para você ter um controle, né? São os plays mesmo, é esse controle, e você tem já um controle, porque também te faz sentir mais profissional, sentir mais uma empresa, você fala, uma coisa mais séria, né? A coisa do negócio, pô, tá, eu tenho, você começa já a pensar em estatísticas, sim, sim. Então, acho que ajuda e é importante, então, tem uma distribuidora aí. Mas me diz uma coisa, como é que é feita essa contratação? Eu ligo para eles, falo, olha, acabei de lançar um trabalho, eu queria contratar, você contrata eles, quanto, como é que funciona isso? Te falo, te falo, é assim, por exemplo, essas americanas, a outra esqueci o nome, que pena, mas a CD Baby, é fácil achar, depois vocês colocam no Google, quem tiver por aí, né? É tudo online, então, na verdade, você cria um login, e a partir dali, você tem um cadastro prévio, na verdade, até fazendo uma, comentando algo anterior, a isso seria o seguinte, para quem não sabe, quando você grava um disco, um disco, ou um single, não importa, cada música, ela precisa ter um código, chamado ISRC, esse código é o DNA da música, e ele precisa existir, para ele existir, precisa existir um cadastro, no caso, como é que chama? o ECAD, no caso do ECAD, e das distribuidoras, ligadas ao ECAD, que são algumas, aí no Rio, que inclusive é nacional, e que a minha também é a UBC, a União Brasileira dos Compositores, mas tem Abramos, tem várias, você precisa, primeiro, se filiar, como compositor, ou como artista, se filiar, isso de graça, isso aí você vai, aí eu até estou fazendo um pré, na verdade, não tem nada a ver ainda, com a distribuição de disco, mas seria essa coisa, de você estar cadastrado ali, para que depois, seja recolhido, execução pública, etc, através do seu nome, do seu CPF, tendo isso, você consegue, gerar os tais dos códigos, para cada single, para cada disco, que você queira lançar, que na verdade, cada disco, dependendo da música, da quantidade de música, cada música, precisa ter um código, isso é super fácil gerar, mas precisa gerar, porque a partir desse código, é que você consegue, entrar em contato, por exemplo, é, exato, e também entrar em contato, com essas distribuidoras, por exemplo, essas aí online, você chega, quero me cadastrar, você manda a música, aí não existe curadoria, pelo que eu me lembro, mas eu vou comentar, da Trattori já já, aí você, na verdade, ele pede todo o cadastro da música, das tais músicas, seja, nome completo, dos compositores, de quem participou, da gravação, etc, e o código ISRC, que é o mais importante, para poder, gerar isso depois, a Trattori, até onde eu me lembro, não sei agora como está, mas na verdade, existe uma curadoria, mas é bem tranquila, assim, no geral, se você é uma pessoa, legal, e que não é que você precisa, nossa, não importa que você está no primeiro disco, você é honesto, no sentido de, pô, eu estou aqui com a minha música, eles são super legais, só para fazer um filtro, eles estão bem gravados, e tem, é só isso, exatamente, e aí o processo é o mesmo, quer dizer, só tem esse contato, que você também pode ter físico, mas na verdade, eles têm um sistema de login, que a Trattori, chamou de Fonomatic, vocês podem procurar depois também na internet, Fonomatic com C no final. O quanto eles cobram para isso? É, no geral, deixa eu ver, agora você me pegou de surpresa, deixa eu pensar aqui. Ah, aproximado, só para o pessoal ter uma ideia. Ah, acho que eu me lembro, da parte digital, porque antes existia essa questão com físico também, mas o digital, acho que é em média 40%, um pouco menos, 30%, 30%, agora você me pegou. Entre 30% e 40%? Entre 30% e 40%. É que, peraí, tem uma coisa no meio aí. Como é que era? Na verdade, não, ó, peraí, 30% fica para a distribuidora, e daí, por exemplo, cada, mais ou menos, tá, 28, 30 ou 32, não me lembro agora se dá. A Sere Baby também, elas são meio parecidas, não tem muita diferença não. A diferença vai mais no cadastro. Tem uma coisa, por exemplo, se eu não me engano, a Sere Baby tem um esquema que você pode fazer um, você pode não pagar nada e postar uma música, mas aí tem umas limitações. Se você paga, às vezes, coisas de poucos dólares, você já tem um controle melhor sobre o acesso. A Tratory também tem isso aqui no Brasil, você tem uma taxa mínima ali, só para postar música, depois não paga nada, e aí você só fica recebendo. Mas é em média 30%, que fica para a distribuidora, e existe uma taxa que também é pequena com relação a cada meio, por exemplo. O que seria essa taxa? O que é pequeno? Tem um valor de 50? Não, não, aí não fala nem em valor, na verdade é porcentagem mesmo. Por exemplo, de 70%, de 70% que fica para você, supostamente, que se eu não me engano é isso, vamos supor, talvez 4% ainda vai para o Spotify, então você arrecada um pouquinho menos. Então fica ali com 66%, desculpa, 56%, então você não paga nada antes. Ele só vai subtraindo do que você ganhou com as edições da sua música. A única coisa que acontece, acho que isso vale a pena deixar claro, para o cadastro, normalmente, da música, existe um pagamento, que ele costuma ser pequeno mesmo, por exemplo, na Tratory, se eu não me engano, tomara que eu não esteja falando besteira, mas... Não, é aproximado. É aproximado, eu acho que é 30 ou 40 reais para você postar música, depois você não paga mais nada para eles. Bacana, bacana. É um negócio assim... É bem acessível. Exato, e eu acho que a série B é tipo 12 dólares, 10 dólares, algo assim. Legal. E, Fábio, você sabe me dizer como é que é feito a média, na verdade, de retorno da música de um artista? Tudo bem, depende do tipo de artista, mas um artista completamente desconhecido que está iniciando agora, vai botar suas músicas lá e essa música vai ser distribuída. Organicamente, você tem uma ideia de quando esse artista pode lucrar por mês ou por ano? Nossa, é bem difícil porque eu acho que são várias matizes aí, são várias questões. Inclusive, porque eu acho que até como um negócio, o artista precisa perceber, tudo bem que se ele está começando, ele ainda não vai ter tanta essa noção, mas a gente percebe com o tempo que a renda, de fato, você só consegue fazer essa conta, assim, de dizer, ah tá, a baplança é tal, eu gasto tanto por mês com a música e ganho tanto, a partir de você perceber também quais todas as entradas ou gastos possíveis que você vai ter aí. Vou tentar me explicar, por exemplo, às vezes você, naquele mês, você fez também um showzinho, tipo assim, você fez um show que na verdade você conseguiu pagar os músicos e ganhou 50 reais, mas aí surgiu um evento que você conseguiu ganhar, não sei, vou chutar aqui pequeno também, 400 reais, e começa, tem que colocar essas coisas na balança também, porque só a questão de execução pública, streaming, etc, se você pensar só nisso, você fica meio, você fica meio deprimido. É igual o AdSense do YouTube, eu tenho 300, 300 e quase 400 vídeos no canal, só para ter uma ideia, eu recebo, o quê? Atualmente, menos de 40 dólares por mês. Tá, claro. Entendeu? Então, o AdSense é bem migalhinha, por favor. 400 mil, cara, é bastante coisa. Claro, poxa, é coisa pra caramba. Para o cara conseguir uma grana legal, tipo, 2, 3, 4, 5 mil por mês, ele tem que ser muito grande. É verdade. O que tem umas coisas, é, eu acho que ao mesmo tempo também tem esses detalhes, as nuances, por exemplo, se uma das suas músicas que você lançou, de repente, cara, tipo, assim, eu estou exagerando, mas você entra, não precisa ser na trilha da novela Azul 9, mas, mas de repente, entrou, ela é sua, pô, aconteceu comigo uma vez, um caso, olha que curioso, era uma compilação de músicas minhas que nem foram lançadas em nenhum disco meu, de fato, dos autorais, mas eram músicas compostas minhas que eu fiz. Era um trabalho que eu tinha feito para uma gravadora pequena aqui de São Paulo, Azul Music, que era um trabalho muito específico para fazer sonorização de ambientes e tal, mas eram canções. Bacana! E aí, nisso, ela estava exatamente para esse tipo de trabalho. E para você ver como tem meio de descobrir onde ganhar algum trocado. Vamos falar sobre isso depois, interessante. Porque, por exemplo, aí até comenta, na verdade, Azul Music, que é um compilhador aqui de São Paulo, do Corcioli, que é um grande artista também, um cara dessa praia de New Age, ele é o cara aqui do Brasil. E ele construiu um braço na Azul Music chamado Music Delivery, que a ideia é o quê? É oferecer para as empresas, para os hotéis, para os supermercados, para as redes todas que tocam musicamente, é uma... Como é que eu posso dizer? Uma... Uma... Não sei se uma concorrente... Tá, uma concorrente do padrão. Que o padrão é o quê? É você... Você tem uma loja, você escolhe as músicas e depois paga para o E-Card. Então, o Corcioli criou um... Ele, assim, ele comprou uma briga violenta, mas ele criou uma empresa que dá uma concorrente para isso. Ou seja, você decide, ah, eu quero isso ou eu quero a Music Delivery que tem um monte de música autoral de gente nova ou de, sei lá, de um nicho muito específico. Então, quer dizer, aí nisso, nessa época, ele... Isso também foi muito no começo. Ele me pediu para compor algumas canções, tal, tal. Então, eu fiz sobre encomenda. depois a gente fez uma compilação disso e até lançamos no Spotify, acho que chama Fabricadora Essentials, alguma coisa assim. E eram gravações simples, tranquilas. E eu me lembro que uma dessas músicas, depois de algum tempo, o Corcioli me contou que foi... Como é que chama isso? tem um nome específico, mas ela entrou numa novela na França. Ah, França? Como assim? Então, assim, tipo, coisas que às vezes você fala... Não, aí você pensa, né? Putz, tá. Mas é como aqueles que pensam assim, pô, ganhar na loteria não vai dar nunca, mas aí você pensa... Não, aí você pensa assim, né? Me explica, não pelo que eu ganhei, mas eu digo assim. Às vezes você pensa, putz, tá, mas para eu ganhar dinheiro, ah, só se eu entrasse na novela das nove, da Globo. E às vezes não, às vezes, pô, pinta um projeto... Não, de repente é um curta-metragem de um cara que precisa e que, sei lá, e que isso rendeu para você, vamos supor, 800 reais. Você fala, nossa! Mas, pô... 800 reais do nada sem você esperar é um presente muito bom, né? E se você exponencia isso e organiza, você começa a perceber que a empresa pode dar muito mais retorno com certeza. Se você tiver opções, né? Se você tiver aberto. Com certeza. É curioso, voltando a essa parte do lançamento, então, você tinha feito esse trabalho para o pessoal de sonorização de clientes, né? Deixava aquela musiquezinha de fundo no supermercado, aquela coisa toda, né? Interessante, eu não sabia que eles compravam esse tipo de material, né? Olha que interessante, sim. Sabem dizer se, por exemplo, ao meu ponto de vista, eles podiam botar um CDzinho lá de fundo no rádio e ficar... Isso não pode fazer? Isso é ilegal? Então, é ilegal, é legal. Porque, na verdade, você sendo um... Como é que fala? Um carregulho da vida, mas, na verdade, você não pode fazer isso. Então, qualquer ambiente público, por lei, assim, é obrigado a declarar repertório e pagar uma quantia mensalmente para o ECAD. Olha só! Então, quer dizer... Isso pode melhorar muito... Você está bem com isso também, né? Então, muita gente pode. É, nesse caso... Mas você viu que curioso? Na verdade, foi através de um negócio paralelo ao tradicional, mas que era uma coisa que estava aí, que, de repente, você... Existe tanta startup de tanta coisa agora que... Por isso que eu vejo, assim, com bastante entusiasmo, apesar de toda a crise que o país passa e etc., mas eu vejo com bastante entusiasmo, principalmente por causa da tecnologia, que é uma coisa que a gente sabe que tudo está mudando muito rápido, né? Então, acho que o músico... E até me dá essa esperança também vendo nos últimos tempos caras como você, como o Jacques, que a gente comentou, de falar sobre isso para todo mundo, porque... Principalmente para o músico, que eu entendo, está muito ligado à arte, é só uma repetição do que a gente já tinha falado, mas está ligado à arte, aquela coisa mais poética, mas pensar no negócio é super importante. Primeiro porque é o que vai pagar suas contas, e depois... Claro. Que é, de fato, também o que pode ser a sua obra, né? Com certeza. Sua obra pode ser muito mais ampla do que simplesmente fazer as músicas e tocá-las no palco. Com certeza. Esse empreendedor, ele pegou essa oportunidade do mercado, né? Por lei, o mercado, em um local público, pode soltar a música, sim. Exato. E empreendeu montando uma empresa, contratando músicos para gravar. Então, é mais um risco aí para ser explorado. E o mais legal disso, eu acredito que segue firme o Music Delivery, vocês podem, quem estiver também escutando, vendo isso, pode depois acessar. É que eles... O Music Delivery é o nome da empresa, né? É o nome da empresa e o nome do site. É, dá uma procurada depois. Porque no fim das contas, eu acho que virou de certa maneira, não dá para dizer um selo, mas eles também estão super abertos a você... Por exemplo, eu tenho um disco hoje. Eu não sei... Meu primeiro disco autoral, tenho aqui hoje. Se você chega para o pessoal da Music Delivery, eles se interessam também em aderir isso ao banco de dados deles para vender junto com os pacotes. Vai entrando em pacotes. Legal. Então é muito legal, porque, por exemplo, aí já tem um negócio super organizado. É aquilo. Tem alguma grana daqui, de uma venda, outra ali. Exatamente. Por isso que eu te digo que é complexo essa coisa de pensar no quanto pode ganhar, mas que, de repente, você pode somar um monte de coisa. Por exemplo, do Music Delivery, eu sei que eu tenho X músicas lá que elas rendem trimestralmente de X dinheiro. Então já é legal. Com certeza. E é um trabalho, Fábio, que você vai fazer aquele trabalho uma vez. E esse trabalho que você fez uma vez vai gerar frutos ao longo de muito tempo. Exatamente. Aí você já pode estar pensando em outras coisas. Exato. Exato. Você consegue ir focar em outros projetos. Exato. E a gente sabe que, claro, networking também e tudo, nada é fácil, mas é aquilo, né? Acho que hoje em dia a gente tem na mão a ferramenta que é a internet que aproximou tudo. Então, imagino que no passado, se por um lado, no passado, você ser artista era uma coisa muito gloriosa no sentido de você ter o tapete vermelho e você ter 50 mil garrafas de água e de toalhas brancas com o nome bordado, por outro lado, eram muito poucos os artistas que podiam existir. A barreira, a dificuldade para alcançar... Até chegar lá, né? Até chegar lá. Então, pelo menos assim, tudo bem. Por um lado, foi horrível que a indústria musical, ali, todas as gravadoras praticamente faliram, tiveram que remontar o seu negócio, mas também abriu essa possibilidade para qualquer um pelo menos começar, dar o start aí, ver para onde vai, né? Aquela promessa de você ou ser ou famoso, ela está cada vez mais longe. Cada vez mais longe. Porém, para você viver de arte, que é o que, por menos, é o que dá prazer para o cara, né? Exato. De vez em quando, você fica... Eu fico conversando com os alunos e eu fico falando para eles, pô, se imagine vocês tocarem, vocês entram para uma banda, vocês fazem um baita sucesso e vocês têm que tocar aquele mesmo set de música, aquele mesmo estilo musical durante dois, três anos de turnê em seguida. Vai encher o saco uma hora, né? Porque música é aquilo. O cara quer arte, o cara quer se desafiar musicalmente, né? Exatamente. Então, hoje, com a tecnologia, ela possibilita que nós possamos viver de arte, né? Mas de uma forma mais aberta, mais independente. É, eu acho. E vale pensar também exatamente o que você falou. Acho que cada vez, no meu ponto de vista, cada vez vamos ver menos super artistas no sentido de esses megastars, assim, cada vez. Porque, na verdade, o mundo hoje é dos nichos, né? Já começa por aí. A gente está num momento que são os nichos que vão predominar. Então, vai se dar bem no sentido de êxito, sucesso, que é muito relativo. Quem está o máximo possível conectado, ou melhor, entender melhor e aí eu faço até um paralelo que a gente tinha falado lá atrás quando você me perguntou como é que o cara, o que o cara precisa fazer para começar a gravar o trabalho dele ou pensar nisso, que é você entender o que você quer, né? Entender o espaço que você está, quem você quer atingir e começar a perceber essa conexão com as pessoas. Porque, às vezes, meu, às vezes você não precisa de duas mil pessoas, duas mil pessoas na sua fanpage para irem só dez pessoas no seu show. Exatamente. Não, às vezes você tendo na sua fanpage quinhentas pessoas, mas as quinhentas pessoas, tipo assim, delas, vamos supor, trezentas estão em São Paulo e você é de São Paulo e elas vão em qualquer show que você fizer, o sucesso está aí. É. Trezentas pessoas no show, isso é muita coisa para o dia de hoje. comprar alguma coisa que você faça, tipo assim, pô, criei um disco, sei que trezentas pessoas vão comprar. É que tem aquele grupo de fãs, né? No YouTube, no Facebook, no WhatsApp, no Google, mas é aquela galera fiel, aquela galera que realmente gosta do teu trabalho. Exato. Que é o que realmente vai fazer o teu diferencial. Exatamente. Se você pensar assim, é muito mais fácil, fácil que eu digo assim, estruturar. O que eu me lembro, assim, para mim foi muito dramático esse começo, como eu estava comentando com você antes, porque a gente, eu sou de uma geração que viu todo o artista anterior a mim, todos, sei lá, os que tiveram sucesso, estavam nesse plano de sucesso é realmente ser muito famoso e ter muitos fãs e lotar muitos shows e etc. Fazer turnês gigantescas. Então, eu sou de uma geração que, claro, ela começa no momento que acabaram as vendas de disco, não existiu streaming e você tem que começar a entender o que acontece, principalmente com a internet e tal, que é ali que possibilitou. Mas hoje, pô, eu acho que já tem aí um norte, uma coisa que você fala, putz, tá, então se eu pensar pequeno, porque a gente não tinha nem esse equivalente, nem de pensar assim, putz, eu nunca ia pensar nisso, que é melhor conquistar 100 pessoas e ter um público fiel do que ficar atirando para tudo quanto é lado, não saber o que fazer, a gente fica meio, né? Exatamente. Então, acho que é interessante pensar nisso, para o artista que está começando hoje, se ele fizer assim direitinho, arroz com feijão, não tem como dar errado, eu acho. É verdade, é verdade. E tem que ter talento também. Ah, com certeza, com certeza. Vamos lá, me conta um pouco sobre como surgiu essa oportunidade de você tocar fora, fazer uma turnê fora. porque muitos músicos na minha musical, que seguem a página e tal, pedem informações e tudo mais, eles têm esse interesse. Pô, eu tenho uma banda, a gente toca legal, eu estou aqui na minha cidade, a gente faz alguns shows de vez em quando. Como é que eu posso fazer uma turnê fora? Como é que eu posso organizar uma turnê na Europa, na Ásia? Como é que essa oportunidade surge? Como é que eu posso botar o meu trabalho lá fora? Porque aqui, o brasileiro acha que o exterior é o melhor lugar do mundo, o Brasil é uma porcaria, a grama do vizinho é sempre mais verde. É verdade. Então, vamos tocar num país de primeiro mundo, né? Como é que surgiu essa ideia aí de tocar fora? Explica um pouco pra gente. Nossa, mas você falou coisas muito importantes aí. Porque é verdade, tem esses dois lados. Por um lado, é aquele glamour de tocar fora, o que não necessariamente vai significar algo muito bom pra sua carreira. e muitas vezes essa coisa de focar, ou melhor, desfocar, né? Porque às vezes você tá aqui perto, o Jacques fala muito disso, o Jacques Figueira, que, poxa, tente perceber o seu entorno primeiro, né? Experimentar ali. E eu acho que assim, o que aconteceu comigo foi uma coisa assim, se eu for pensar nesse processo de início, que foi justamente essa coisa nebulosa de não entender muito o que tá acontecendo, então eu sinto que poderia ter dado muito errado, mas eu atirei pra vários lados nesse sentido, porque realmente eu não tava entendendo ainda o que tava acontecendo. Mas o meu atirar foi, e é curioso, foi sutil, assim, porque eu tava focado nas coisas daqui, tava começando a fazer os showzinhos, tal, tal, mas aí, por exemplo, eu comento coisas pontuais, né? Por exemplo, um dia, do nada, existe essa rede que eu te falei da MySpace, né? Que a gente comentou. Aí um dia, do nada, assim mesmo, sem nenhum esforço meu, chegou um inbox, né? Uma mensagem que nem era tão comum, eu me lembro que o pessoal costumava mais usar os comentários ali, né? Padrões, os testemunhos, tal, mas chegou um inbox, assim, pra mim, de um cara, ó, de um perfil que não tinha foto, que tava, juro, que tava escrito em letras asiáticas, eu não sabia nem diferencial. Era quase um spam, né? Era quase como um spam, e aí o cara, na verdade, escrevia em inglês, mas parecia um spam, realmente, porque era uma mensagenzinha meio padrão, tipo, ele falou assim, ó, bem simples mesmo, tipo assim, ó, poxa, muito legal o seu trabalho, sua música, quem sabe um dia a gente possa fazer alguma coisa juntos, tal. Ctrl-C, Ctrl-V, né? Exato. Talvez ele mandou pra um monte de gente isso. Ah, olha a estratégia do cara, é verdade. Pode ser, aí eu não sei. Mas o que que eu fiz, que eu acho que é uma das coisas que antigamente era fundamental, mas eu acho que sempre foi e vai ser, que é você dar importância pras pequenas coisas, porque você não sabe o que elas podem virar. Então o que que eu fiz? Eu só respondi simpaticamente, ele falou, pô, que legal, legal que você gostou e tamo aí, tal, vamos ver se a gente se fala. Passou um pouquinho, o cara me respondeu, tal, a gente começou a trocar e-mails, mensagens no MySpace e ele me contar que ele é um artista sul-coreano, um pianista, compositor, que estudou muito tempo nos Estados Unidos, na Berkeley, teve muita bagagem de música brasileira, ama música brasileira, voltando pra Coreia, ele tava gravando o primeiro disco solo dele, ele que vinha de outras bandas, era o primeiro trabalho solo dele, que já era apoiado por uma gravadora de lá, tal. Então ele falou, poxa, eu gosto muito de música brasileira, gostei do seu som, você não topa escrever uma letra em português pra uma melodia minha? Caramba! E eu falei, deixa eu ver se eu entendi, de um suposto, uma mensagem spam, de um desconhecido que não tinha nem foto no MySpace, na rede social, gerou aí uma oportunidade pra um álbum, né? Exato! Porque ele falou, pô, aí quando ele falou isso, eu falei, pô, manda aí, vamos ver, ele me mandou no e-mail um MP3, assim, já de uma pré-gravação de estúdio, que tinha só a voz dele se labando com uma melodia. Isso me deu, aí que tá, né? São essas coisas de momento, assim, me deu um clique rápido, realmente me deu vontade de escrever algo, eu escrevi uma música chamada Viajante, é, eu mandei pra ele, ele achou demais, pô, nossa, mas eu quero a sua voz, então, aí gerou um negócio, olha que louco, eu vislumbrei um negócio, ele falou, pô, eu quero a sua voz, mas como é que a gente faz? Então ele me pagou pela composição, na época, era uma parceria que ele queria que fosse remunerada, ele me pagou pra que eu gravasse num estúdio aqui em São Paulo, que eu já tinha acesso a alguns estúdios e tal, gravei minha voz, mandei pra ele, ele falou, não, vamos fazer mais três músicas, mesmo disco ainda, a gente compôs quatro músicas juntos. Nisso, claro, meu nome começou a circular de alguma maneira por lá, depois ele lançou um segundo disco. Esse artista, ele era pequeno, né? Ou médio? Era um artista pequeno, pequeno, mas é, um artista pequeno, mas olha que curioso. Aí ele lançou um segundo disco, também fizemos mais três parcerias, nisso a gravadora já estava interessada que a gente fizesse algo juntos, e aí, logo nesse momento, eu estava começando a gravar meu segundo disco, e eu pensei, poxa, eu vou incluir essa música, a primeira música que a gente fez juntos, juro que no primeiro momento não foi, mas claro, tudo está conectado, então, óbvio que eu também devia estar pensando, mesmo que ali no meu subconsciente, em algo do negócio que poderia ser lá para a Ásia, mas eu achava que tinha a ver a música com o meu disco. Coloquei no disco, mandei para ele, ele falou, meu, eu vou mandar para a gravadora aqui e tal. Mandou, a gravadora entrou em contato, estava super interessada em editar o disco lá. Então, na verdade, em resumo, isso virou, além das parcerias nossas, que fizeram o meu nome circular, ele era um artista pequeno, de uma gravadora pequena, mas que depois, quando eu estive lá, e aí eu vou comentar na sequência, eu percebi que, na verdade, é como se fosse uma gravadora média aqui, porque a estrutura, para mim, era muito grande. Foi maior, né? Bem legal. Foi na Coreia ou foi na China? Foi na Coreia do Sul. Coreia do Sul, ah. Ali em Seul, principalmente, já que é a capital da Coreia do Sul, é ali que era o foco, né? Mas, na verdade, aí gerou um contrato também de edição do meu disco, que estava sendo lançado aqui, o segundo disco chamado Instante, que eu lancei em 2012 aqui, lancei em 2012 lá também em outubro. E aí eles falaram, bom, a gente quer editar seu disco, mas o que a gente quer é que você venha para cá, fazer uma turnê desse disco, e, de fato, se encontrar, pela primeira vez, pessoalmente, com esse meu amigo compostor, o Jun Bunk, conhecer ele pessoalmente depois de tanto tempo, trocando, né? Depois de tanto tempo, porque ali já fazia, é, ali já tinha uns três anos que a gente estava nessa coisa de fazer parceria, entre os dois discos dele, né? Então foi muito legal, porque aí, deu super certo, eu fui para lá no fim de 2000. O bacana disso, é que eu sempre falo, pessoal, esse tipo de coisa, você ter esse contato, esse network, isso não acontece do dia para a noite, né? Exato. Raras exceções, você vai conseguir fechar coisas realmente grandes, significativas, dá noite para o dia, dá muita sorte. Você vê que vocês tiveram esse relacionamento de três anos até se conhecerem e tocarem juntos, né? Até se consolidar algo mesmo, de fato. E é verdade, tem que ter essa paciência. Muitas vezes o pessoal começa já na pilha, putz, não deu certo. Vou testar minha carreira musical por seis meses e vou ver se dá certo. É o famoso vou ver se dá certo, né? É, então, e não é a coisa... Não é assim, né? Você tem que cozinhar muita coisa, né? É isso. E aí, bom, em resumo, foi isso, eu estive lá uma vez, foi incrível, surreal, porque eles fizeram todo o trabalho. E quantos shows vocês fizeram lá? Você fez a primeira vez? Eu estive duas vezes lá, a primeira vez, a gente focou em cinco shows, né? Só que foram incríveis, assim, porque, na verdade, teve um show que era com o repertório dos dois discos, esse não era o meu lançamento ainda, era o repertório dos dois discos dele, que eu tinha sete músicas, né, ali com ele, num super auditório legal de lá, um teatro legal, e depois tiveram outros shows que eram o que eles chamam de showcase, né, pro meu disco. Mas fizeram todo um trabalho de imprensa muito forte, eles contrataram uma tradutora, porque, na verdade, o coreano ele não fala muito bem inglês, né? Quase pouca gente fala inglês lá. É um pouco como o Brasil, nesse sentido. Então, eles contrataram uma tradutora pra eu me sentir mais confortável ainda, e teve todo um trabalho legal. Pô, a gente fez um show numa ilha, assim, com um show pra TV, super legal. Depois, teve um convite de eu voltar pra lá no ano seguinte, onde eles fizeram o primeiro festival de música brasileira lá, eu tinha eu como representante, ah, foi incrível, assim, eu te falo que, e foi, assim, em resumo, pensando nesse contato, que esse foi um dos contatos, é que eu mantive, porque eu acho que essa questão, como você falou, às vezes demora um tempo, e além de demorar um tempo, você precisa também alimentar aquilo. Então, eu estive lá duas vezes, sigo alimentando, no sentido de, todo disco que eu lanço, eles querem lançar lá, então eu tenho lançado discos com frequência por lá, agora estão esperando uma nova volta, eu devo voltar lá em breve, talvez, não sei se esse ano, no ano que vem, vai fazer também alguma coisa no Japão. Então, quer dizer, essa coisa de, né, seguir o contato, porque se você corta o contato, realmente, você fecha uma porta. E aí, assim, aconteceram várias coisas assim, uma vez, pô, outra história, completamente diferente, um produtor, tinha uma banda, um quarteto de jazz, dinamarquês, que vinha pro Brasil, aí ele lembrou de mim, falou, pô, vamos fazer uma junção, aí os caras vieram. Mas peraí, como é que você conheceu esse produtor, como é que foi essa história? Esse produtor, na verdade, era um cara, um amigo daqui, poxa, a gente não chegou a fazer um show juntos, mas eu me lembro, é, eu me lembro que eu conhecia ele, mas assim, não era nem um produtor assim, grande, era um produtor pequeno, assim, bem, de fazer algumas coisas de Sesc e tal, e ele me falou, ele tinha esse contato de um pianista que queria vir pra cá com o quarteto dele pra gravar um disco, e nisso ele fez uma ponte comigo, com uma outra cantora daqui, a gente gravou um disco com ele, onde entraram músicas minhas, legal, onde a gente regravou, inclusive uma música do Caetano Veloso e tal, isso foi pra Escandinávia, lançado lá, deu super certo, pô, foi considerado um dos dez discos do ano, lá na Escandinávia, nunca chegou aqui, então coisas assim, mas que coisas que às vezes surgem, você tem que estar atento, né, eu começo dizendo sim, se eu vejo que é furado, eu digo não depois, você diz sim, e depois vê o que que, qual é o trabalho, qual é o desafio, foi bacana, bacana, e você também chegou a fazer turnê na América Latina, não foi? Isso, e aí assim, mais recente, é, então você, é, poxa, que legal essa parte, porque realmente, eu não fiquei, é como eu te falei, coisa meio que aconteceu paralelamente, assim, não é que eu, óbvio que o fato de você fazer mais coisa fora, e eu senti isso, assim, há alguns anos, você naturalmente perde um pouco do foco da coisa mais próxima, mas eu acho que o que importa é o feeling de você perceber, tá, o que que tá funcionando, então eu também comecei a focar nas coisas que estavam funcionando, senti falta de tocar mais aqui, senti, tô tentando trabalhar isso agora, tô, mas a verdade, por exemplo, nos últimos três anos, eu fiz um trabalho muito forte na Argentina, e que vinha do quê? De quase dez anos, aí é que tá a coisa do Cozinha, eu comecei, a primeira vez que eu fui pra Argentina foi em 2009, porque uma amiga, que é argentina, mas falava português na época, não falava espanhol, ela veio no Brasil, assistiu, veio ao Brasil, assistiu um show meu, um show pequeno, inclusive, e falou, pô, o dia que você quiser ir pra lá, fala-se, fica em casa, toca em alguns pubs daqui, e eu falei, por que não? no ano seguinte, janeiro do ano seguinte, tava eu lá, fiquei 15 dias lá, fiz só dois shows pequenos, só que isso já possibilitou uma volta, três meses depois, conhecendo vários músicos de lá, já fazendo mais shows, aí já me conectei com Uruguai, com mais coisas, festivais de jazz, etc, aos pouquinhos, até que, passado alguns anos, com um dos caras que eu já tocava há algum tempo lá, que é um pianista e compositor também, a gente se juntou, e falou, pô, vamos juntar as nossas músicas, e fazer um disco, a gente criou um disco chamado Acto Uno, que misturava músicas em português, músicas em espanhol, e isso, pô, foi muito legal, assim, rendeu uma gravadora lá na Argentina, rendeu uma indicação pro maior prêmio da música argentina, que é o Prêmio Gardel, em 2016, e depois a gente gravou outro disso, em 2017, com participação da Lenin Andrade, que é uma super cantora, da Bossa Nova, que reside aí no Rio, Carioca, e do Fito Paz, que é um super roqueiro argentino, um dos mais conhecidos também, a gente conseguiu esse contato, e rolou ele participar do nosso disco, então, quer dizer, coisas assim, entendeu? E eu foquei, realmente eu fiquei focado, esses últimos três anos, eu ia pra lá, pelo menos, quatro ou cinco vezes, fazendo pequenas turnês, tudo bem organizado, com antecipação, então, a cada turnê eu já tava começando a organizar a próxima, né? Legal. E fazendo os networks, os contatos, você construiu o trabalho, guardando os contatos, exato, guardando os contatos, voltando a entrar, sabe lá, aquele trabalho de formiguinha, que você tem que fazer sempre. Tem que fazer, além de tocar bem, além de, você tem que gerir a sua carreira, né? Eu acho que, é isso, Gabriel, eu acho que a sacada hoje pro músico é, ele, a obrigação dele, é óbvio, se ele, se ele quer levar um negócio, ele tem que ser, ele tem que ser bom mesmo, isso é o mínimo, pra ele. Tem que ser bom, é, na música, ele tem que ser bom no que ele faz, pra caramba. A partir daí, ele tem que relaxar no sentido de, assim, não ficar muito louco com os estudos. É que é perigoso falar isso, porque se alguém tá estudando ainda, é sacanagem. Mas, pra quem, quando você tem uma certa estabilidade, dá pra perceber, assim, não é se achar, mas quando você acha que, pô, tá, a partir daqui eu consigo já, me apresentar, tal, dê foco pras outras coisas, porque senão, a defasagem vai te prejudicar lá na frente. Com certeza, bota aquela música pra, pra funcionar, né, pra rodar. É, porque você vai se descobrir muito mais, assim, entendeu? Você vai evoluir muito mais, com certeza. Com certeza, a estrada te, te mostra muita coisa legal, né? Então, uma coisa que muitos músicos não entendem, é o seguinte, é, a gente tem que abrir portas, né? A gente tem que ter esses contatos, você foi, você tinha comentado que você foi fazer dois shows, inicialmente na Argentina, com o convite dessa amiga, provavelmente esses shows, esses dois shows, eles não pagaram, não se pagaram, não pagaram a viagem, não pagaram todo o custo de transporte, avião, aquela coisa toda. E muito músico não consegue enxergar que isso é uma oportunidade. Verdade, um investimento. Você não ganha, na vida você não ganha, só dinheiro, né? Só a verdinha, ok? Você tem muito essa parte, tudo bem, esse show vai sair pra mim, eu vou ter que pagar, né, ter que ir pra Argentina, hospedagem, tudo mais, vai dar o quê? Uns 3 mil reais, ok. Mas, eu vou desenvolver um networking lá, eu vou conhecer muitos músicos, eu vou conhecer muitas casas, então vai me abrir portas pra no ano que vem eu voltar e a coisa empatar. Dois anos depois eu voltar e começar a lucrar. Exatamente. E com o tempo você escalar, né? Isso aconteceu com você, né? Com certeza, e dessa maneira mesmo. Óbvio que, como eu te falei, no primeiro momento, lá atrás eu não tava com isso tão claro pra mim, mas eu acabei fazendo exatamente isso. Pelo menos eu sinto com as coisas fora do Brasil, aconteceram assim, elas foram aos pouquinhos e foi numa crescente, e por que eu acho que eu consegui? Segui cozinhando no melhor sentido de administrando os contatos e melhorando esses contatos, criando essa rede e... E essa... Porque é isso, se você pensar hoje em dia, o músico tem que estar cada vez mais mesmo empreendendo em todos os campos, assim, vamos pensar só no artista, né? Beleza. É aquilo, ele também tem que vestir a roupinha de empresário, no melhor sentido, assim, por exemplo, ele tirar a segunda-feira dele pra... Vamos lá, hoje é a segunda-feira, vou só fazer... Vou só mandar e-mail de contatos. Ter uma agendinha, é aquela coisa de se organizar, tem que fazer isso, porque senão você se perde, não tem jeito. Até pra mim que me organizam, eu me perco várias vezes. Aí tem, pô, sei lá, tem um dia na semana, tá, beleza, hoje é só, eu só vou ver contas. Quem tá me devendo? A aula, entendeu? Juntar tudo. Pô, tem alguém me devendo ainda? Eu tenho dinheiro pra receber, eu tenho que pagar algo, etc. E você ter esse tipo de organização, que é a estrutura de empresa, né? Claro, exatamente. Porque aí é aquilo, acho que daí você começa a ver a coisa funcionando. E isso dos contatos de fora, como você falou, acho que foi totalmente isso, esse cuidado de voltar, de manter sempre as portas o mais aberto possível, te faz, e tem uma vantagem ainda, ser músico brasileiro, independente do ritmo, do estilo que você tenha, a vantagem nossa é que, pô, lá atrás os caras fizeram, abriram todas as portas possíveis pra gente hoje em dia. O que eu sinto, da música brasileira é o seguinte, você chega onde você chegar, assim, se você é bom ou não é outra coisa, mas no mínimo as pessoas vão parar pra te escutar. Aí se você vai conquistar ou não, é outra coisa. Tem um respeito lá fora, né? É, pô, é um respeito danado por isso, por toda a história da música brasileira. É curioso, e tem um respeito muito grande lá fora, coisa que hoje, não sei, pra mim parece que tá menor no Brasil, né? Porque tem muita música brasileira, mais música brasileira lá fora do que aqui, então, é bem curioso isso, né? É estranho, né? Pra gente parar pra refletir, é muito estranho, né? Pra parar pra refletir. Exatamente. Mas, Chávez, eu não quero tomar muito do seu tempo, a gente tá aqui com quase uma hora de bate-papo, tá muito legal, tem muito assunto bacana, né? Muita coisa bacana que você pode acrescentar aí pro pessoal que tá assistindo você, mas, me conta, quais são os seus objetivos de carreira agora? O que que você tem em mente? O que que você tá planejando? Vamos lá. Espero não ter confundido muito o pessoal, mas foi sincero mesmo com a... Com isso, né? Um pouco da experiência do que a gente passa, fazer com que as pessoas já se sintam mais abertas, né? Pra experimentar coisas. Vamos lá. Na verdade, todos esses contatos, essas janelas que eu vou abrindo, eu... A ideia é sempre seguir esses caminhos. Por exemplo, o trabalho na Argentina, a gente... Eu voltei de uma turnê agora em fevereiro lá, na região de Mendoza, um festival de jazz lá, e a gente deve gravar um outro disco, o Acto 3, o Acto 3, talvez. Talvez, é, acho que vai se chamar assim, mas tudo bem. Mas eu acho que assim, por exemplo, agora eu tô tentando dar esse foco que eu deixei um pouco de lado, pras coisas mais próximas. Então, eu devo gravar um disco, eu já tenho uma sequência de canções novas há algum tempo, eu quero gravar até esse fim de ano e lançar até esse fim de ano. Já com um propósito, até comento sobre isso, porque eu acho importante, as estratégias de hoje, é muito legal isso também, o músico tá ligado no que o pessoal anda fazendo, de estratégia pra lançamento, por exemplo, ver que é aquilo que eu até comentei antes, beleza, pensa num álbum, é a maneira que eu tô vendo, vou pensar num álbum, vou pensar num projeto, depois, meio de lançamento, hoje em dia, o que tá funcionando pra caramba? os singles, né? É você lançar e potencializar uma música só. Como foi lá atrás, né? Antes até do disco, primeiro você trabalhava singles. Verdade. Foi muito louco. Eu tô voltando... É muito interessante ver esse ciclo, porque as playlists é o que mais funciona hoje em dia. Então, trabalhar isso, trabalhar o audiovisual, meu, hoje em dia não dá mais pra... Lamentavelmente, isso embute algum valor. Ou você corre atrás pra conseguir parceria, que também dá, né? Sim. Muita gente aí é afim de fazer parceria pra também se agueir junto. Mas não dá mais pra lançar música sem vídeo. É verdade. O trabalho tem que ser audiovisual. Não é só música cantada, eu tô falando tudo bem que o meu meio é o cantado, mas na música instrumental também, você tem que estar... O visual hoje em dia é fundamental. Com certeza. Tá ligado nisso e criar essas estratégias. Pô, vou lançar uma por mês, uma cada 15 dias, vou fazer uma prévia, ou seja, lançar teasers, né? Pequenas coisinhas, bastidores, essas coisas todas de estratégia, que eu acho que são fundamentais. Mas em resumo é isso. Você acha que vale a pena um músico que quer lançar e tal, tá com o álbum gravado, quer investir nessa carreira artística, você acha que vale a pena? Ele procurar cursos desse tipo de informação, um marketing, uma gestão de carreira pra músico, você acha que vale a pena? Acho que vale a pena. Se for focado, né? Não vale a pena o cara, de repente, entrar numa faculdade de marketing e achar que ele vai sair... Tudo bem que a Anitta, inclusive, é uma... Muito boa, incrível, inclusive fez marketing, se não me engano, administração, né? É uma... É uma empresária incrível, assim, quando você para pra analisar o que ela tá fazendo, é absurdo, as melhores tacadas são as dela. Mas, assim, também não é pensar que você vai entrar numa faculdade de marketing e depois sair um especialista em música marketing. É, acho que você tem que focar, então, nesse caso, como você falou, procure cursos que sejam especializados ou voltados pro nosso meio, né? É um profissionalizante, não necessariamente uma faculdade e tal. Mas acho super legal, pô. Procurar os cursos, agrega pra caramba. Procurar os cursos e se informar também com muito material que tem já pela internet, né? Ficar ligado, ficar ligado nos artistas, nos seus pares, ou seja, no que te influencia. Pô, quem são os caras que eu queria ser aquele cara? O que ele anda fazendo? É aquilo que você falou até, pô, qual é a turnê? Por onde ele tá tocando? Exato. Procurar artistas, às vezes, não topo do topo, se você tá começando, procure um artista mediano pra você também ter algum... Pra não ficar tão discrepante a coisa, né? Tipo, o cara toca no Allianz Park e você... Aí fica difícil, né? É uma barreira muito grande e você conseguir uma parceria, né? Exato. E tem aí um pé no chão. Então, acho que é por aí. E pra falar a verdade, é isso, assim. Eu tô abrindo esses meios todos, vai surgir logo mais um outro disco infantil. Eu gravei um disco infantil também, foi muito curioso, uma época que eu tive. Eu tenho esse trabalho como professor. eu tive um período de musicalização infantil que também foi muito interessante, assim, lúdico. Você trabalhou com musicalização infantil, cara? eu trabalhei um período e nisso acabou virando um disco de cantigas, de canções minhas, infantis, que inclusive dá pra achar no YouTube, tudo chama A Turma do Cabildo. Com C. Dá pra achar lá as canções. Mas como é que surgiu essa ideia de lançar esse disco? A oportunidade também. É, e foi, ó, você vê, como são as coisas de você ter o clique rápido. Eu tava no último ano de trabalhos numa única escola que eu dei aula de musicalização infantil e a diretora tava super interessada em criar algo e eu falei, putz, e se eu componho canções e a gente faz um disco? Então eles, de certa maneira, entraram com parte do... Eles entraram com a grana, com o patrocínio, apoiaram o projeto e, poxa, virou um disco e é isso, entendeu? É você criar material, é criar produtos. E aí vocês lançaram na internet ou tem uma distribuição física? Como é que foi isso? A gente lançou pela internet, pela Trattori também. Não, existe distribuição física, mas muito pequena, né? Porque hoje em dia, na verdade, é mais shows que não... Aí sim foi uma questão estratégica que não foi tão bem concebida por mim. Aí eu tenho que admitir porque eu não... Na verdade, eu não desenvolvi shows nesse projeto. Porque hoje em dia, para o músico, a sacada é vender disco em show. É aonde dá... E dá para vender ainda. Ainda dá, porque você pega a pessoa no calor do momento no melhor sentido, assim, de emocionada, pô, ela quer ajudar aquele ativo. Você gostou do seu trabalho, quer ajudar também, né? Com certeza. Ainda vale, ainda é válida a prensagem física, talvez não nos moldes que ainda, lamentavelmente, ainda exigem, que é a coisa das mil cópias. Tem gente fazendo quinhentas, tem fábrica que cobra quinhentas com preço de mil. Isso é uma sacanagem, mas existe. Mas assim, você ter uma quantidade de prensagem, vale a pena, porque já é um outro meio você ganhar uma grana e nos shows, que é onde você também gasta muitas vezes. Então, eu acho que é por aí. E aí vai surgir logo mais um outro projeto infantil aí com... também não tem nome ainda, mas logo mais vai surgir. Aí eu até comento das redes, né? Bom, eu sou o Fábio Cadore, como você já comentou lá no começo, Cadore com C, né? Cadore. E dá pra me achar em todas as redes. Tô por aí. Arroba Fábio Cadore em qualquer lugar. E no meu site também, que é onde tem um... Acho importante também isso, essa coisa de por que não? Investe, tenha um site. Parece uma coisa do passado pra caramba, né? Mas dá um tom profissional, um tom sério. Sim. O site, eu sempre falo que o site é uma coisa mais empresarial. É, poxa. É mais Fabio Cadore e SA, sabe? E mostra que você tá ali, pô, sério, querendo fazer as coisas rolarem. Exatamente. E essa postura profissional é um diferencial grande. Então é fabiocadore.com.br. Lá tem um pouco da trajetória, tem uns discos, dá pra ver tudo por lá. Acho que é isso, falei pra caramba. Você tem YouTube também? Tem YouTube também, que é barrafabiocadore. Tudo Fabio Cadore. Tudo barrafabiocadore. Ah, Fabio Cadore, você me acha? Instagram também, tamo lá. Show. Bacana, Fabio. Eu queria te agradecer, cara, novamente. Muito obrigado aí por esse bate-papo. Acho que esse vídeo vai ajudar muita gente, vai esclarecer muitas dúvidas aí. Eu aprendi pra caramba hoje também. Poxa, eu também. Foi bem legal os papos. Mas eu acho isso a melhor coisa. Acho que o bate-papo e essa troca de informação que todo mundo tem a dar, é bom pra caramba, é importante, e agora a gente tem... Bom, e te parabenizo também pelo canal, e pela escola, etc., e por todo o seu projeto aí. E que você siga com muito êxito fazendo muita coisa boa aí na música. Muito obrigado, Fabio. Então, nos falamos em breve. Até a próxima, meu amigo. Vamos lá. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.